Ninguém pediu seus documentos e o presidente perguntou para ele assim, você veio sozinho? Você não acha que tudo isso já configura uma situação muito delicada? Porque afinal de contas parece uma reunião clandestina. O senhor foi ministro da Transparência durante um ano. Isso é normal? É preciso compreender a cultura parlamentar. O presidente Michel Temer foi parlamentar há muito tempo. Presidiu a Câmara dos Deputados três vezes. Foi política em São Paulo. Não foi uma reunião qualquer, foi uma reunião clandestina. Se alguém entrou com um codinome. Não, veja, sem dúvida, vou responder em duas partes. Tá bom. Primeiro, houve uma quebra de segurança, é inequívoco. Tinha que ter sido adequadamente investigado e identificado. Isso é inequívoco. Agora, quanto à hora da reunião e o local, aí que vem o meu argumento já se tem em outras oportunidades. A cultura parlamentar é de informalidade. Então, para quem foi político no seu estado, 24 anos na Câmara dos Deputados, três vezes presidente da Câmara dos Deputados, a cultura é de informalidade. Um parlamentar não cria barreiras de acesso, porque ele perde a eleição. Então, é da cultura parlamentar, a informalidade. E as reuniões tarde da noite, isso acontece em qualquer parlamento, acontece em Brasília, o Congresso funciona até meia-noite, duas da manhã. Eu entendo as culturas. Até que como jornalista, eu já cobri a política, já cobri a política externa, já cobri a economia. Então, eu conheço as culturas são diferentes. Eu conheço essa da informalidade, dos contatos, das conversas fora do expediente, entre os políticos. Essa não foi uma reunião normal, e eu insisto, ministro, por causa desses detalhes. Inclusive, o presidente, ele disse ao presidente que ninguém pediu documento e não achou estranho. Quer dizer, foi uma reunião com um investigado, e eu insisto, entrou com um nome falso, num prédio público, e ninguém pediu documento a ele, e o presidente não achou estranho isso. O senhor não acha que a reunião em si, do ponto de vista da transparência pública, faltou transparência minimamente? Não, como ele disse, a cultura parlamentar é essa, a informalidade é essa, cada governo é um governo. Outros presidentes foram muito mais formais, muito mais cuidadosos, se quiser. Apesar de ele ser investigado. Tudo isso é normal. A reunião em si é normal. Existe só nesse ponto. O juízo de valor e avaliação, cada um terá a sua percepção. No meio político, usual, não é fora de propósito receber alguém no seu local de trabalho, ou na sua casa, à tarde da noite, porque é essa a cultura da convivência política na capital. Eu estou concordando com o senhor sobre isso, eu estou perguntando com o senhor sobre outra coisa. A reunião era clandestina? É normal o presidente receber uma... Não, não, esse é o juízo de valor que não é o meu. Não é o juízo de valor, são os fatos. Não, é a sua interpretação dos fatos, não é a minha. Tá bom, o senhor tem uma visão, estou um pouco mais flexível sobre que reunião é conveniente que o presidente faça num local público como esse. Eu não faço esse juízo de valor. A conveniência de um governo é, cada um terá a sua. Ministro, cria-se uma expectativa de que o senhor defenda o presidente Michel Temer. Eu quero saber, essa é a sua função? A função do Ministério da Justiça não é outra coisa? Pois é. Deram-me tantas funções nos últimos dias, nos cinco, seis dias na imprensa, que eu respondo apenas com uma frase. Se o senhor fosse tão bom advogado, tão prestigiado advogado, para ter tantas tarefas de tanta preeminência, eu teria deixado o Ministério e reaberto o escritório. E o senhor acha normal que um advogado também interfira, assim, até nos poderes, nos ministros? Não, o advogado exercendo a sua profissão com procuração nos autos, ele vai onde for. Isso é da essência da profissão. Não, ele é onde ir sim, mas ter influência a ponto de mudar um voto? Não, isso é ficção científica. Isso está me divertindo muito, por isso que eu faço a brincadeira. Se eu tivesse todo o prestígio que me atribuíram, de influenciar tribunais superiores, de mudar julgamento em tribunal, eu teria votado no meu escritório, não estaria no Ministério. É, eu acho estranho essa resposta por causa disso, porque também não é normal um advogado influenciar tanto a ponto de mudar ministros e votos. Não, não existe isso. Não existe isso. Pois é, não é como ministro. Não tem essa tarefa, não é tarefa institucional do Ministério da Justiça. O senhor criticou os acordos de liniência porque eles deixam as empresas meio no limbo, pelo que eu entendi. O senhor me explique melhor se eu estiver errada. Quer dizer, o senhor acha que é preciso que as empresas voltem a funcionar, voltem a fazer negócios assim que é terminar o acordo de liniência. O senhor acha que é preciso fazer aperfeiçoamentos nesse acordo para que feche um período de deslinquência empresarial, para que ela possa voltar a existir e fazer negócios? O que é que precisa para deixar mais claro o acordo de liniência? Isso é o que eu chamo de interpretação inteligente da lei. Não é anistia, não é perdão, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Porém, a empresa, uma vez que paga a sanção, uma vez que paga as multas, uma vez que sofre as consequências legais dos seus crimes, dos seus ilícitos, ela deve poder voltar ao mercado de trabalho porque ela tem que gerar riqueza. No caso dessas empreiteiras da Lava Jato, elas têm uma expertise de tecnologia e gerência irrecusável. Elas adquiriram bilhões e bilhões de reais em equipamentos com créditos subsidiados e de fontes públicas de financiamento, ou seja, compraram com dinheiro público. E dos 600 mil desempregados, segundo matéria do jornal, cerca de 100 mil são engenheiros e técnicos formados, na sua grande maioria, em escolas públicas. Então, retornar essa empresa uma vez paga a multa, uma vez sofrida as consequências da ilicitude do crime, retomá-las na economia de mercado é gerar riqueza. É a sociedade ter retorno do investimento que foi feito com o seu dinheiro. Essa que é a questão. Então, o que precisa para melhor acertar? A lei anticorrupção, eu digo muito isso, é ruim, porque confere essa competência exclusivamente à transparência da CGU. Quando não é exclusivamente da transparência da CGU. Até porque na Constituição, vamos começar pela Constituição, o Tribunal de Contas da União tem competência sobre isso, o Ministério Público Federal tem competência, a Advocacia Geral da União tem competência, cada um numa fatia do mundo jurídico. O TCU controla e julga, como se os juízes fossem, nesse ponto o Tribunal de Contas da União é um poder judiciário que julga as contas de quaisquer pessoas que tenham feito uso de bens, dinheiros e valores públicos. O Ministério Público investiga para a ação penal, a AGU investiga para a ação de improbidade administrativa ou a ação de ressarcimento. E a transparência da CGU também investiga. Então, o que você faz é gente demais, é órgão demais interferindo nesse processo. Exatamente. Então, o que precisa, até que a minha tarefa diplomática, nesses 12 meses quase que fiquei na transparência, foi encontrar meios de trabalho com cada um dos três, mas sem poder ainda reunir os quatro. Então, o Tribunal de Contas da União tem seus auditores na transparência. A hora que quiserem, com acesso aos documentos segilosos, a transparência mantém equipes técnicas em Curitiba com a time da Lava Jato e em Brasília fazendo as auditorias. A cada três, quatro semanas, uma equipe técnica com o secretário executivo, que agora é o ministro interino, vai a Curitiba e se reúne com os procuradores. E com a Advocacia Geral da União assinamos, a ministra da Grecia e eu, uma portaria comum para que os advogados da União estejam no grupo de investigação desde o primeiro momento. Então, o que foi possível criar nesse período foi uma operação que... Para simplificar. Para racionalizar. Agora, é uma coisa que depende muito de personalidade e temperamento. Nós não temos isso posto no papel. Ministro, o senhor também vai ser ministro da Segurança. E o começo do ano foi um começo do ano dramático, com a eclosão da rebelião nos presídios, morte de pessoas até hoje. E continua esse problema no Brasil. De dentro do presídio, o tráfico de drogas, principalmente os criminosos, determina a morte de pessoas que estão do lado de fora. Enfim, o problema de segurança no Brasil é muito complexo. O senhor ontem deu uma resposta desconcertante quando perguntaram sobre o assunto. O senhor disse que a experiência que o senhor tem sobre isso é que o senhor foi assaltado, suas tias também. Mas acontece que o que se espera do ministro, que assume o cargo de ministro, é que entenda mais profundamente a área e sabe o que fazer a respeito. Você sabe muito bem que eu não sou especialista em segurança pública. Sim, mas... Em 40 anos de advocacia, eu não fiz advocacia criminal. Então, quando a jornalista me pergunta algo sobre um assunto que eu não conheço, eu disse, não conheço. O senhor não é especialista, mas qualquer pessoa que chega no nível que o senhor chegou, tem uma noção de para onde ir para a segurança pública. Vamos ver a entrevista inteira. O que eu disse antes, que eu vou chegar e vou estudar, vou me reunir, vou fazer o dever de casa. A priori, o senhor não tem nenhuma opinião a respeito do assunto, exceto que o senhor foi assaltado. Tem leituras de colunas de especialistas, mas não tenho conhecimento do Plano Nacional de Segurança Pública. Vou me reunir hoje com o setor, já começamos a reunião da manhã, interrompi para vir aqui. Mas, obviamente, eu não sou especialista, mas vou mergulhar no assunto. O Estado da Justiça é imenso. Você vai... Pois é, eu estou até correndo aqui com a entrevista, por exemplo, sobre drogas. Qual a sua opinião sobre drogas? O senhor acha que pode-se... tem uma tendência de defender a liberação de, pelo menos, algumas drogas mais leves, como maconha? Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor da liberação da maconha, salvo decisão do Congresso Nacional. Os cientistas não vão resolver essa história. Os Estados Unidos estão divididos. N estados legalizaram, outros não legalizaram. Ah, eles são sempre assim. Estão sempre em alguns estados. Aquilo é uma federação de fato. É, é uma federação desconcentrada. A nossa é mais concentrada. Nós tendemos ao unitarismo. Mas eu acho que o confronto científico já está posto. Internação mandatória, internação, tratamento assim e tal. Maconha cria dependência, não cria dependência. O debate científico já está posto. O debate ético já está posto. O debate teológico já está posto. E para remédio o senhor concorda? Para remédio o senhor concorda? Também aí há disputa científica. Há médicos que negam o efeito terapêutico. Há pessoas que se sentem bem, com certos distúrbios neuropsíquicos, que a maconha faz melhor. Agora, só para simplificar, reduzir a minha resposta para a longa. O debate científico está posto. O debate teológico está posto. O debate ético está posto. Então, acho que agora é unificar, sistematizar todo esse debate e formar o debate sistematizado. O senhor pessoalmente, em favor, ou contra, de que lado o senhor está nesse debate? Eu não devo ter posição pré-estabelecida. Eu tenho que estudar, eu tenho que dizer qual é o sentido geral, insisto, dos científicos, dos cientistas, dos teólogos, dos psiquiatras, dos psicólogos, para colocar isso documentadamente perante o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que deve ter a última palavra. Tá bom. Ministro, eu vou fazer um intervalo. Eu volto daqui a pouco, estou conversando hoje com o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim. O ministro de hoje é com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ministro, o senhor já foi perguntado muitas vezes, sobre isso eu vou perguntar novamente, mas eu já vou tentando me escapar das respostas que o senhor tem dado. Porque o senhor tem dado respostas, assim... Cuidadosas. Não, as suas respostas nesse caso específico que eu vou perguntar foram mudando ao longo do tempo. No caso, é o diretor da Polícia Federal. Vai trocar, não vai trocar. Primeiro, o senhor disse, logo que foi escolhido, que o senhor avaliava a possibilidade de trocar. Depois, o senhor disse que o senhor ia conversar com muita gente que faz parte para tomar decisão. Hoje, na Rádio CBN, o senhor disse que ia até viajar com o Leandro Daiello, para passar quatro horas junto, quem sabe, discutem a relação. Então, eu queria que o senhor não saísse pela tangente e dissesse, afinal de contas, o senhor acha que a hipótese de trocar está colocada como certa ou não? O senhor não tem a menor ideia do que fazer a respeito da direção da Polícia Federal. Afastar não é hipótese pré-estabelecida. Não é hipótese certa. Então, eu volto à resposta que você acha que eu ia modificar. E não, eu tenho que estudar a Polícia Federal. É que o senhor começou falando que o senhor avaliava a trocar. Vou avaliar, eu continuo. Vou avaliar, vou estudar. Hoje, antes de vir para cá, eu estava estudando o orçamento da Polícia Federal. Viu que cortou muito? Não foi cortar, foi contingenciado. É a mesma coisa. Não, 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 contingenciado, não, contingenciado, deixa mais depois. Olha, isso aí está entrando na minha área. Já voltaram a 100... Está entrando na minha área. Então, não, não, não. Houve contingenciamento de 400 milhões, dos quais já retornaram 170 milhões. Já voltaram 170 milhões. Que contingenciamento não é corte, é transferência para gasto adiante. Isso já aconteceu. Então, dos 400 milhões contingenciados, já voltaram 170 milhões. E a diferença vai voltar até o começo do próximo semestre. O senhor acha, então, que vai voltar o resto do processo? Não, faz parte do processo, faz parte da gerência do orçamento. Porque a Polícia Federal, na verdade, tem que gastar mais, porque ela está com mais trabalho. Obviamente, todo dia a gente sabe, o jornalista sabe que a Polícia Federal está trabalhando bastante. Tanto que hoje, por exemplo, acordou com um empresário preso na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, com fraude na merenda escolar, nos governos Pesão e Cabral. Todo dia tem um trabalho, e é um trabalho que é valioso para a sociedade brasileira. Então, o senhor vai se mobilizar para que haja mais recursos para a Polícia Federal? Vou mobilizar, é compromisso claro, inequívoco, para obter a maior quantidade e qualidade possível de recursos para a Polícia Federal. Agora, conversar sobre o orçamento com a Polícia Federal é também a Polícia Federal remanejar despesas dentro do seu próprio orçamento. Talvez menos obras civis, menos renovação de sede, para que haja mais recursos para a operação. Menos hardware, mais software. O senhor tem expectativa de que a Polícia Federal conte para o senhor, antes das operações, que operações serão feitas? Não, prefiro não saber com antecedência, porque é exatamente o que eu fiz no Ministério da Transparência. Eu nunca fui avisado com antecipação, para que houvesse total liberdade operacional da instituição. Como é que o senhor se sente diante do fato de que liderados do senhor agora, na Polícia Federal, o senhor passou a ser o diretor, o ministro do diretor, vão interrogar o Presidente da República, ainda que por escrito, mas vão interrogar o Presidente da República. Como é que o senhor se sente diante disso? Nessa parte, a Polícia Federal é a Polícia do Judiciário. Não é função. Está na Constituição. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da Justiça Federal. Então, ela não está subordinada ao Poder Executivo nessa função. É uma função independente da Polícia Federal, posta na Constituição, como arma operacional, braço operacional do Poder Judiciário. Ministro, como é que o senhor viu ontem a situação, que é o Congresso votando o fim do foro, o Supremo discutindo a redução do foro, e o governo baixando uma medida provisória para manter o foro de um específico ministro, o ministro Moreira Franco? É um debate democrático. O Congresso Nacional tem uma perspectiva, o Supremo Tribunal Federal tem outra, o caminho do Supremo Tribunal Federal é a Constituição. O ministro Moreira Franco tem medo? Do que o governo tem medo em relação ao ministro Moreira Franco? Eu não sei da questão específica do ministro Moreira Franco. A medida provisória trata também da criação do Ministério de Direitos Humanos, que é uma marca muito importante até nas relações internacionais do Brasil. Você sabe melhor do que eu, já fez jornalismo internacional, que há certas questões que no Brasil não tem ainda na nossa cultura de interesse geral reflexo, porque lá fora tem imensa repercussão. A morte de 10 ou 12 colonos no Pará há duas semanas. Quase ela foi noticiada no Brasil. Talvez porque outras matérias devessem ter ocupado... O que o senhor pensa sobre aquele episódio? Foi um episódio dramático? Dramático, lamentável por todos os títulos. Dramático, lamentável por todos os títulos. Não é preciso investigar melhor o que foi aquilo? Ontem já assinei uma ordem de serviço para a Polícia Federal vá ao local apurar em apoio às Polícias Militares Civil do Estado do Pará. Já ontem fiz isso, logo após a posse. Mas o senhor vai proteger as polícias quando a polícia que foi... Não, 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 vai fazer investigação, conhecer os fatos. Eu quero uma apuração da Polícia Federal, e não apenas as que vierem das polícias locais. Ouvindo as vítimas e as parentes das vítimas, claro. Claro, claro, e vocês estão lá para isso. Se for necessário, eu irei pessoalmente. Não há nenhuma dificuldade contra isso. Então o senhor considera que aquilo é muito relevante? Relevantíssimo, relevantíssimo. Que foi nessa loucura que a vida do Brasil acabou... Lamentável que não tenha mais repercussão no Brasil para que haja uma opinião pública acesa sobre isso. É claro, e aí dá tempo de discutir isso. E os outros temas de direitos humanos também. Aliás, eu quero sobre um... É um antigo, ministro, mas que eu acho importante. Semana passada mesmo, em São José, na Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se reuniu para julgar o Brasil. No caso do Vladimir Herzog, até hoje, 42 anos... Vladimir Herzog. Ah, sim. 42 anos depois daquele assassinato. E o governo brasileiro mandou, como perito, o Alberto Toron, para dizer que a lei... Que aquele crime prescreveu. E isso, do outro lado, estava a viúva de Vladimir Herzog, Clarice Herzog. O senhor não acha que... Não é um absurdo que o sétimo presidente civil, 32 anos depois do fim da ditadura, ainda vá lá dizer que aquele crime não é crime, que o Estado já prescreveu, que tudo bem. Vai tentar se contrapor à viúva de Vladimir Herzog? Não é uma coisa fora do tom? Esse é um drama terrível. Para muitos, muitos. O contraste acadêmico é dizer a transição democrática pede certos pactos. Agora, pode impor uma circunstância legal, mas não pode impor esquecimento. Você acha que... Não, eu acho que é uma defesa técnica em face de uma lei de anistia e transição que foi necessária naquele momento, lá atrás, em 1979, para saímos de um regime forte para o regime democrático. Há um custo. Sempre há. Agora, o que eu sempre fiz a distância em sala de aula, que é uma coisa, é o argumento político-legal de transição de ordem estatal. Outra coisa é o drama familiar, que esse ninguém pode obrigar, ninguém ia esquecer coisa nenhuma. Mas o senhor acha que um crime como esse é prescritível? Não deveria ser na teoria dos direitos humanos. E na nova Constituição brasileira, não é. Aquilo foi antes da atual Constituição. É um tema dificílimo. É dificílimo. Eu tive... Nós todos conhecemos pessoas que passaram esses apertos todos, esses dramas todos. Insisto só nessa dicotomia. Há um drama pessoal insuperável, eu diria até irrecuperável, e há essa outra necessidade coletiva, que eu não digo que despreze o drama individual, mas que submete o drama individual ao interesse aritmético maior de fazer uma transição de um regime fechado para um regime democrático. Ministro, o seu ministério é enorme, e eu estou cheia de perguntas, o programa está acabando, mas eu tenho que fazer uma pergunta. A FUNAI, o que o senhor pensa do assunto, o que o senhor pode fazer, porque as informações que se tem, inclusive do ministro, do presidente que saiu, é que está havendo um desmonte da FUNAI, e que a política indigenista do governo Temer é muito confusa e está havendo um retrocesso nessa área. E eu estou vendo retrocessos em outras áreas de direitos humanos, como... Enfim, a preocupação no caso da FUNAI, vamos restringir a FUNAI, porque o programa está acabando. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? É prioridade, porque como disse ontem no discurso de posse, é um dos fundamentos do Estado do Brasil, é a dignidade humana. Nós temos que tratar com dignidade a comunidade indígena, é uma comunidade peculiaríssima, que você tem pelo menos três grupos, então aqueles que ainda estão no Estado inicial, afastados completamente da dita civilização, há uns que estão em transição, e os que já estão urbanizados. Em Dourados e Mato Grosso, há uma população na periferia da cidade de cerca de 12 mil indígenas. Estão totalmente urbanizados, mas ainda não inteiramente entrados na civilização, vamos dizer, ibérico-católica, ibérico-cristã. São três posições diferentes. E tem essa demarcação de terra, que é muito... É um daqueles temas de grande repercussão internacional, que precisa de mais atenção da sociedade brasileira. Então, eu acho que a tarefa que devo ter na FUNAI é, primeiro, no curto prazo, assustar os conflitos, de alguma forma, equipar quem tem que ser equipado, isso é feito em parceria com o Ministério da Defesa, o GSI, não é? E, segundo, é reconhecer as três fases da transição cultural, para ter tratamento específico. Isso passa pela proteção de terra, sem dúvida alguma. Passa pela demarcação, pelo fortalecimento e tal. Ministro, muito obrigada. Não fiz todas as perguntas que eu queria, mas o senhor me deu o tempo que eu pedi. Muito obrigada por estar aqui. Olha, querido.